A lei de estágio completa 10 anos e o balanço dessa década é considerado positivo por especialistas da região. Quem nunca ouviu, na teoria é uma coisa, mas na prática, esse ditado tão popular é uma das maiores justificativas para o estágio. O principal objetivo do estágio é o ato educativo, é dar a possibilidade para o jovem de estar agregando conhecimento na prática do que ele está vendo na teoria dentro das universidades ou dos cursos que eles estão inseridos. Há 10 anos, a lei de estágio representa um marco no mundo corporativo. Com ele, as regras trouxeram mudanças ao segmento, maior segurança jurídica para as empresas e benefícios aos estudantes. O objetivo principal dessa adequação na legislação há 10 anos atrás foi realmente combater contratações irregulares e fraudulentas. e garantir que o empresariado não utilizasse o estágio como uma mão de obra barata. Na hora de enfrentar o mercado de trabalho, o formando enfrenta muitos desafios. E são elas, as experiências práticas, que contam muito mais do que o desempenho acadêmico. Na região noroeste paulista, mais de 1.500 estudantes foram encaminhados para processos de avaliação em empresas este mês. E outras 370 vagas ainda esperam pelo candidato com o perfil certo. As empresas querem um perfil de jovens comprometidos, proativos, que tenham um senso de responsabilidade e um bom desenvolvimento no processo seletivo. O estágio é uma etapa importante no desenvolvimento da carreira de todo profissional. Mais do que ganhar experiência ou revelar competências, é você ter uma relação direta com a teoria vista em sala de aula. E já que a gente está falando de estágios, por que não falar, como estudante de jornalismo, a Maria Paula, que está cursando o último ano? Eu vou lhe perguntar, você topa o desafio de comandar uma reportagem? Eu topo. Então o microfone é seu, hein? Obrigada. Olá, eu sou a Maria Paula Coqueiro. Serei estagiária por um dia do SBT Interior. Tá certo, sim, mas não é só isso. Agora é hora de alinhar as ideias para seguir com a nossa reportagem. Reunião de pauta é assim. O assunto é discutido e a Maria precisa encerrar a matéria com uma entrevista sobre o tema. E ela participou com vontade. Fez sugestões, deu ideias. Seguimos para a nossa próxima entrevistada. Uma passada rápida no celular para checar as perguntas anotadas. Estava tudo sob controle. Mas minutos antes da entrevista, os primeiros sinais do nervosismo. Vai dando uma ansiedade. Ih, a garganta. Você tá suando? Demais. Mas isso tudo é normal e faz parte do processo. Eu estava lá para tirar as dúvidas, mas deixei que ela tivesse autonomia para nortear as perguntas. E é essa relação entre quem está iniciando uma oportunidade de vivência e quem orienta que resulta em indicações futuras. As empresas, de modo geral, esperam contratar pessoas com vontade de aprender. A ideia do estagiário nas empresas é aquela pessoa que tá iniciando no mundo profissional, cujo grande objetivo é, de um lado, ter uma instituição de ensino que ofereça o conhecimento teórico, conhecimento acadêmico, e a empresa dando esse conhecimento da vivência prática. Então, se a pessoa tiver vontade de aprender, ele vai ser um bom estagiário. A entrevista durou menos de cinco minutos, mas para essa jovem estudante, foram bem mais do que isso. Ufa! Terminamos. E aí? Foi demais. Deu um nervoso aqui, mas foi tranquilo. Aproximar-se da vida adulta e ver as responsabilidades aumentando, deixa qualquer jovem assustado. Mas calma, seguir uma carreira não se resume apenas em trabalhar para ganhar dinheiro. É fundamental estarmos felizes com o caminho que escolhemos, certo? Hoje eu sou estagiária de jornalismo, mas amanhã eu sou jornalista.